Para as mamães também, né, que são papais, igual a mim também, né, que são mamãe e papai, né. Dia 2 aqui, ó, aniversário da Elza Lima aqui em setembro. A gente vai fazer um acústico, né? É, vamos fazer 12 horas de show aqui. 12 horas, um negócio aqui, né. Voz em guitarra, vamos ver, vamos ver se você vai acompanhar. Bora, Renatinha, me cutuca. Calusquita, o homem dos olhos mais bonito do Brasil. E o... Opa, enxabama! Renatinha, me, e o forrazão pisa no milho! Deixa eu ver se vocês vão cantar comigo essa daqui. Todo mundo sabe. Vamos aí sentar aqui, ó. Sinei, o que te faz bem, eu sei. Mas no fundo eu já tentei, não falto, curajei. É, agora eu ia me tocar. Vem aqui, tá. Você não vai mais voltar, não recebe mensagem. A minha canção já ia ser. E o pra sempre eu morro, e na cabeça eu morro. Mas eu vou me inconsciente. Mas amei, também sozinho mais dos dois. E eu sou bem que agora e não depois. Vou ter que seguir em frente. Preocupa, não. E eu não vou bater no seu portão. Preocupa, não. E não vai ver mais o meu nome, nenhuma ligação. Preocupa, não. E eu vou tomar vergonha na cara. Preocupa, não. Pra um bom entender. Meia alça. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Sei. Sei. E o pra sempre virou pó. Na cabeça deu dó. Mas eu tô inconsciente. Mas amei. Mas amei sozinho mais dos dois. Agora quando eu ia ser cada vezinha. Vou ter que seguir em frente. Preocupa, não. Que eu não vou. Preocupa, não. Que não vai ver mais o meu nome. Preocupa, não. Que eu vou tomar vergonha na cara. Preocupa, não. Já o vou entender do peia. Preocupa, não. Que eu não vou bater no seu portão. Preocupa, não. Que não vai ver mais o meu nome. Nenhuma ligação. Preocupa, não. Que eu vou tomar vergonha na cara. Preocupa, não. Que a roupa interinou. Carlos Guida. Se você for lá no meu barco, você vai ficar me louca. Louca de prazer. O couro vai comer. Se você der da linha, quando eu vou caipiar. Bora se acabar. Que fogo não negam. Também não regam. Bora, 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 bora. Vambora se cruzar. Bora, 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 bora. Maracosa, carrão! Maracosa, carrão! Maracosa, carrão!